Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 20 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Sony, que também resolveu entrar na moda lá dos videogames comemorativos. Ontem ela anunciou o PlayStation Classic, que é uma versão miniaturizada do primeiro PlayStation, e que vai chegar com 20 jogos na memória, como por exemplo Tekken 3, Final Fantasy VII e Jump'n'Flash. O PlayStation Classic entrou em pré-venda ontem mesmo nos Estados Unidos, custando 100 dólares, e a Sony falou que o lançamento oficial está marcado para o dia 3 de dezembro. E ainda sobre esse assunto, ontem a SEGA anunciou que o lançamento global do Mega Drive Mini vai acabar atrasando. Inicialmente o lançamento global estava marcado para esse ano, né, mas ela falou ontem que ele vai ficar para o ano que vem, e ela aproveitou para dizer que o console vai ser lançado com o nome Mega Drive Mini na Europa e no Japão, e Genesis Mini lá nos Estados Unidos. Seguindo com as notícias sobre o mercado de jogos, ontem a Rovio anunciou que vai lançar uma versão do Angry Birds para os óculos imersivos, lá no Magic Leap One. Esses óculos são de realidade aumentada, ou seja, as lentes aplicam elementos digitais sobre o mundo real, e pelo menos nas imagens promocionais lá que foram divulgadas pela Rovio, o jogo parece ser bem interessante, bem divertido. Numa das imagens dá para ver lá o estilingue em primeiro plano, e o cenário do jogo aplicado sobre a mesa da sala do usuário, e o negócio agora é esperar para ver, né, se o jogo vai cumprir essa promessa, ou se vai acabar decepcionando como foi com os óculos mesmo, né, que por sinal custa 2.300 dólares. E enquanto isso, na Amazon, a empresa está testando uma espécie de segunda versão lá do site de vendas, chamada Scout. Essa versão fica no endereço amazon.com.scout, ou então na parte de sapatos imóveis também lá do aplicativo, e o que ela faz é mostrar para o usuário alguns produtos para ele marcar se está gostando ou não, né, se gostou ou não de cada produto. Aí, com base nesse feedback, o sistema passa a prender o gosto da pessoa para sugerir umas coisas mais em linha lá com o gosto do usuário, e nesse primeiro momento o Scout oferece só produtos como móveis, produtos de cama, mesa e banho, artigos de decoração também, e sapatos femininos. Aí, perguntada sobre esse teste do Scout, a Amazon falou que está tentando livrar o pessoal de ter que descrever por texto, né, os produtos que eles estão buscando, e no lugar disso, querem começar a proporcionar uma experiência de busca e de compra também, que será 100% visual. Ela falou que muita gente precisa aí dessa ajuda visual para decidir o que quer comprar, então a ideia é fazer o Scout passar a usar isso como a principal ferramenta lá de busca, de filtragem também de produtos no site. Bom, e agora eu vou falar sobre a 99, que começou a instalar câmeras de segurança em alguns carros e táxis do serviço aqui em São Paulo. Essas câmeras vão monitorar a corrida, né, como um recurso de segurança, e caso aconteça alguma coisa, a 99 falou que já vai conseguir acelerar as medidas para conseguir resolver o problema lá que quem está no trajeto. A 99 explicou que vai contar com uma equipe acompanhando as imagens em tempo real, e disse que essa equipe é formada por psicólogos, engenheiros lá da empresa e até ex-militares. Ela falou também que daqui a algum tempo pretende instalar umas outras câmeras nos carros, como por exemplo câmeras com visão noturna e com lente grande-angular, e comentou que os passageiros vão ser avisados antes de entrar no carro lá com câmera, porque, né, privacidade. E ainda sobre notícias daqui do Brasil, a Cielo resolveu lançar um celular chamado Cielo Leo+, que funciona também lá como maquininha de pagamentos. Ela fez esse aparelho em parceria com a Quantum, e disse que o Cielo Leo+, consegue ler cartões de débito, cartões de crédito e cartões também lá de Vale Refeição. O Cielo Leo+, tem uma tela HD+, de 6 polegadas, tem 16 GB de espaço expansível, processador MediaTek Quad-Core, câmeras de 8 megapixels na frente e 12 megapixels atrás, ele é dual-chip e tem uma bateria lá de 3.000 mAh. Aí, na parte de trás, logo abaixo da câmera, tem um leitor de impressão digital, só que tem um detalhe cretino aqui, né, que é o fato do módulo magnético lá da leitura do cartão esconder o leitor de impressão digital, então caso a pessoa esteja usando o módulo, tem que digitar a senha lá pra conseguir destravar o aparelho. Por fim, o Leo+, roda Android 8.1 e a Cielo falou que ele vai ser vendido por um pouco mais de R$ 1.000 nas lojas da Claro e da Tim. E, enquanto isso, no Evernote, pintou mais uma má notícia lá a respeito da empresa. Dessa vez, o que aconteceu foi que o CEO do Evernote anunciou a demissão de 54 funcionários, que dá 15% do quadro da empresa, e disse também que não teve muita escolha no final das contas, porque agora é hora de apertar um pouquinho o cinto, né, pra conseguir cortar mais custos pra continuar sobrevivendo, basicamente. Ele comentou que eles têm lá 30 milhões de dólares em caixa, e que eles também cresceram 20% nesse ano, mas acabaram gastando mais do que deviam, e explicou que com esses ajustes que eles vêm fazendo, ele espera conseguir fazer o Evernote fechar o ano no azul. Bom, e agora o assunto é a Samsung e o vazamento aparente lá da versão customizada da empresa pro Android Pie. Quem obteve essa versão foi o pessoal lá do site XDA Developers, eles falaram que essa versão do Samsung Experience do Android 9 traz um modo escuro, dá a opção de esconder a barra inferior, e ter os apps lá da multitarefa como se fossem uns cards indo lado do outro. Já a interface lá da tela bloqueada também ganhou um redesenho e colocou o relógio bem no centro da tela, e no geral, né, os apps nativos ganharam um redesenho também e jogaram as abas pra baixo pra ficar mais fácil de alcançá-la, com telefones de tela grande. O pessoal do site XDA Developers falou que essa versão que eles têm em mãos ainda é inicial, né, por isso pode ser que mude bastante coisa até o lançamento oficial, e é como sempre, né, se você quiser dar uma espiada nas fotos, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Samsung, ela divulgou as especificações dos celulares Galaxy J4 Plus e J6 Plus, que ela tá pra anunciar. O J4 Plus tem uma tela HD Plus de 6 polegadas, até 32 GB de espaço, e até 3 GB de RAM. Tem câmera traseira de 13 megapixels e frontal de 5 megapixels, processador quad-core, bateria de 3.300 mAh, e enquanto isso, o J6 Plus é parecido, só que um pouquinho mais poderoso. Na verdade, ele tem o mesmo tamanho, né, mesma bateria, mesmo processador também, mas tem uma segunda câmera na parte de trás de 5 megapixels, tem até 64 GB de espaço e até 4 GB de RAM, e agora falta a Samsung só, né, falar por quanto que eles vão lançar, em que países também, o J4 Plus e o J6 Plus vão chegar ao mercado. E ainda sobre telefones Android, deixa eu comentar que o Google fez uma parceria com a operadora T-Mobile lá nos Estados Unidos, e com isso, agora, ligações para serviços de emergência vão começar a mandar localização do usuário de forma automática, lá, pra quem estiver usando Android, né. Esse, na verdade, é um sistema de ligação de emergência chamado ELS, que funciona já em alguns países do mundo, e o Google falou que quase 100% dos aparelhos Android rodando a versão a partir da 4.0 tem compatibilidade com esse recurso. Já uma coisa que o Google não comentou, né, foi o que eles estão fazendo pra levar isso pra outros países também, mas é possível que isso vire notícia em breve, esperar pra ver. Seguindo com o papo sobre o Google, eles atualizaram o Chrome OS com o redesenho completo da interface pra ficar mais em linha lá com o Material Design, né, que é a linguagem visual da empresa. Aí, além disso, agora o sistema operacional traz resultados de esportes, previsão do tempo e alguns outros assuntos direto no campo de busca, ou seja, a pessoa não tem que digitar e ir lá no resultado da busca do Google pra conseguir pegar uma informação, e de quebra, agora o Chrome OS oferece suporte oficial ao Linux, que tava em beta já fazia um tempo, né, mas agora chegou de forma oficial. Por fim, o novo Chrome OS traz um recurso lá, chamado Nightlight, que vai amarelando a tela do usuário conforme vai anoitecendo, que falam por aí que é uma coisa que vai descansando o olho, mais fácil de dormir, pode ser feito placebo ou não, mas agora tem lá no sistema. Bom, e agora o assunto é a Apple, e mais uma descoberta bacana, que pintou no código do primeiro beta lá do iOS 12.1. Dessa vez, a descoberta foi feita pelo nosso amigo, né, o programador brasileiro Guilherme Rambo, e ele falou que tem umas referências lá, um iPad codificado como iPad 2018 Fall, e Fall é o outono americano, que começa nesse sábado. E isso dá ainda mais peso pra aquele rumor, né, de que a Apple vai anunciar uma atualização da linha do iPad Pro no mês que vem, mas isso não foi tudo, né, que o Rambo encontrou, tem mais coisa. Ele também encontrou referências, né, a possibilidade do usuário sincronizar vários memos dele no iCloud, e isso, por sua vez, né, dá mais peso ainda pra um outro rumor, que é o fato de que o novo iPad Pro, provavelmente, né, vai contar com Face ID. O Memoji é aquele emoji animado que a pessoa customiza pra ficar com a cara dela, imitar as caretas que ela faz, e faz sentido, no fim das contas, não existir a sincronia entre o iCloud se ela puder usar em mais de um aparelho, sendo ele o iPhone e o iPad. Seguindo com as notícias sobre a Apple, o pessoal achou uma informação interessante lá nos novos termos de uso da App Store. Nos termos novos, a Apple fala que vai passar de uma espécie de nota de confiabilidade pra cada iPhone e cada iPad, e com isso ela espera conseguir minimizar a chance de fraudes lá com a conta do usuário. Na prática, ela vai começar a usar informações como a frequência de telefonemas e de e-mails também, que a pessoa faz ou recebe, né, e vai conseguir ter mais certeza se um determinado iPhone querendo fazer uma compra pertence mesmo àquele usuário. Então, se é uma conta roubada, e se for roubada, ela consegue bloquear essa compra. E, por último, sobre a Apple, e encerrando o episódio de hoje, deixa eu comentar que pintou um documento lá num órgão regulatório da China que trouxe umas informações complementares sobre os iPhones novos aí que estão sendo lançados. Esse documento fala que o iPhone XS e XS Max tem 4 GB de RAM, enquanto isso o XR tem 3 GB de RAM, e num outro momento os documentos falam que as baterias são de 2.658 mAh no caso do XS, 3.174 mAh no caso do XS Max, e 2.942 mAh lá no caso do XR. E isso é interessante especialmente lá no caso do XS, né, porque a bateria é menos potente, mas a Apple falou que ela vai durar mais, só que se isso na prática vai acontecer ou não, tem que esperar o pessoal começar a usar pra poder ver, né. Aliás, falando em começar a usar, deixa eu lembrar vocês, né, que o Loop Infinito tá na Austrália pra fazer a cobertura dos lançamentos, e por isso, né, já que eles estão 12 horas na frente, ainda hoje devem começar a pintar os primeiros vídeos lá da cobertura. Por isso, fica ligado lá no canal do Loop Infinito no YouTube, se inscreve caso você não tenha feito isso ainda, porque aí você não perde nenhum dos vídeos, né, que a gente vai fazer pra mostrar os lançamentos da Apple pra vocês. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um produto, uma empresa, um serviço bacana, e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail pra comercial arroba loopinfinito.net pra gente conversar. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Dessa quinta-feira, dia 20, né? É isso aí.